Tófoli vota contra a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Julgamento será retomado nesta sexta-feira. Lula vai a abertura do Foro de São Paulo e diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Petista se reuniu com os partidos de esquerda da América Latina em Brasília. STF aceita denúncia contra o Tony de Paula por ofensas a Alexandre de Moraes. Parlamentar fez duas transmissões ao vivo pela internet, proferindo insultos ao ministro. Campos Neto rebate Lula e diz que a economia se recupera com o protagonismo do BC. Comunicado do Copom deixou a porta aberta para o corte da taxa básica de juros. TSE tem três votos pela inelegibilidade de Bolsonaro. O julgamento será retomado nesta sexta-feira a partir do meio-dia.